Tudo bem, estamos de volta para o ATV8, com a meninada, aí no Esporte Clube Pinheiros, ATP Challenger Tour Finals, Round Robin, Grupo B, segunda rodada, jogo entre brasileiros, João Lago Souza, enfrentando o Guilherme Clezar, 6-2, venceu o segundo sete, Feijão, empatando a partida 1-7 a 1, já que o Gaúcho havia vencido o primeiro sete, 7-6. Vamos agora às estatísticas do segundo sete para você. O Feijão realizou cinco aces, cometeu uma dupla falta, além de 60% de primeiro serviço, 66% dos pontos ganhados com o primeiro saque, 50% com o segundo, três quebras de serviço em três oportunidades e 31 pontos. O Clezar não realizou nenhum ex, cometeu duas dupla falta, além de 45% de primeiro serviço, porcentagem baixa, tão baixa quanto a porcentagem de pontos ganhos com o primeiro e segundo serviço, 44% com o primeiro saque, né gata, alô, alô gata, com ou sem sorriso você é uma gata. 44% com o primeiro saque e 27% com o segundo, uma quebra em seis oportunidades, 19 pontos, poxa, a diferença é de 12 pontos, 42 minutos para a duração do segundo sete com vitória do Feijão, 6-2, primeiro sete vencido pelo Guilherme Glezard, 7-6 com 7-4 no tiebreak em uma hora e um minuto. Vamos agora ao terceiro e decisivo sete, começa servindo João Colavo Souza, o Feijão. Na sequência veremos o jogo envolvendo os vencedores da rodada anterior do Grupo B, Diego Schwarzman da Argentina e Blas Rola da Eslovênia. É um torcedor aí, ou torcedora, que apelou pelo Clezard para que ele reaja na partida. Terceiro sete, servindo João Alavo Souza ao Feijão. Segundo serviço. Bola bem profunda, jogada pelo Clezard, impressionante, próxima linha. Que devolução. Você atrapalhou o Feijão que acabou devolvendo na rede, aí está o replay para você. Pegou na subida o Clezard e jogou bem profunda esta bola. Tentou no golpe de slice ainda se manter no ponto, mas não deu para o Feijão. 0-15, primeiro game, terceiro seto. Segundo serviço. É, patinou o pegador de bolas ali, deixou a bola passar, foi para alguma alameda lá no Esporte Clube Pinheiros. Eu, com atraso agora no golpe de backhand, o Clezard jogou para fora, 15 iguais. Segundo serviço. Comete o erro não forçado na segunda bola o Feijão, hein? Bola na rede, 15 e 30. Grande devolução de Feijão, bola vencedora do Paulista, 30 iguais. Aliás, o Manuel Messina, bem que poderia fazer o favor de apenas cantar os pontos em português. Temos dois brasileiros, Manuel Messina per piacere, Messina per piacere, per favore, ah? E este não é oriunde não, este é do meio da Itália lá, de San Marino, da república, sereníssima república de San Marino. Não pegou bem na bola o Feijão, bola curta. Hum! Aí pegou na subida e que bola horrorosa, hein, Feijão? Por favor, olha só o Paulo Antunes, olha o recado dele aí, ó. Igual aí, hein, que furada mais horrível! Pois é, horrível isso daí, hein? Isso não se repita, hein, Feijão? Fala sério. 30-40, breakpoint, o primeiro do terceiro set. Uma quebra em seis oportunidades para Clezard. Três quebras em três para o Feijão. Segundo serviço. Tentou o contrapé, o Feijão, jogou para fora, game para Guilherme Clezard, que quebra o saque do Feijão. Para fazer um a zero neste terceiro e decisivo set. Lembrando a todos que no grupo A, a liderança é a do Simone Bolelli, com duas vitórias em dois jogos. Máximo Gonçalves da Argentina, no segundo. Uma vitória e uma derrota, e um excelente saldo de games. Terceiro, tentando reagir, o Victor Estreia Burgos, da República Dominicana. Fora do páreo, está o fanfarrão austríaco Heider Maurer. Servindo para confirmar a quebra, Guilherme Clezard. Pegou mal na bola, na devolução cruzada, o Feijão de backhand, 15 a zero. Estamos no segundo game deste terceiro e último set de partida. O Clezard servindo aqui para confirmar a quebra. Aliás, uma situação similar ao que aconteceu no primeiro, no segundo set. Onde o Clezard quebrou o serviço logo de cara do Feijão, mas depois foi quebrado na sequência. Vamos ver agora qual será o comportamento do Gaúcho. Erro cometido pelo Clezard, bola na rede, 15 iguais. Sei não, mas eu tenho a impressão de que a galera está com o Feijão. De repente pode ser o tenista mais confiante para chegar à semifinal da competição. De repente pode ser até que apesar dele não estar com um ranking melhor que o Schwarzman, pode ser que ele até consiga um bom resultado. Mas é claro que ele tem que pensar primeiro em vencer o compatriota e rival nas convocações de Davis, o Guilherme Clezard. Para fora a bola de Clezard. Passou perto da linha lateral da quadra, mas saiu. 15 e 30. No buraco está o Clezard. Está novamente no golpe de backhand. Eu com um pouco de atraso. Nossa, aí um palmo da linha lateral da quadra do Feijão e na sequência ele se lamentou. 15 e 30. Excelente serviço. Feijão bem no fundo de quadra, mas... Nossa, pelo menos uns 3 metros além da linha de base. Não pegou bem na bola. Saque fechado, bem realizado pelo Clezard. 30 iguais. Excelente serviço. Mas comete o erro na tentativa da paralela. Jogou na rede 30 a 40. Break point para o Feijão. Três quebras em quatro oportunidades para o Feijão. Duas quebras em sete para Clezard. Se motivando aí o Feijão. Vamos lá, vamos lá. Bola profunda e erro do Clezard. Vai na segunda bola. Vai a loucura. Parte do público lá no Esporte Clube Pinheiros. Parte da galera está totalmente a favor do Feijão. Ah, e é a staff do Feijão que está falando, principalmente o do centro ali de óculos. Fez um sinal de positivo. Provavelmente são da staff do Feijão. Que quebra o saque de volta. Um a um neste terceiro e decisivo set. E começa servindo bem. Saque fechado. Clezard tentou fazer a devolução. De backhand não conseguiu. Bola na rede. 15 a 0. Portanto, a caminhada do terceiro set é a mesma do segundo. Clezard quebrou no primeiro game. Teve o saque quebrado na sequência. E quebrou de volta. E aqui faz mais um ace na partida. O Feijão é o nono dele. Contra dois do Clezard. 30 a 0. Estamos no terceiro game deste terceiro e decisivo set. Segundo serviço. Boa devolução de Clezard. Bem angolada. Feijão ainda está no ponto. Um grande bola do Clezard de backhand. Excelente devolução profunda. Bem próxima a linha. Bolaça do Gaúcho. 30 a 15. Está o replay para você. Muito no fundo. Está quase saindo do clube o Feijão. Na sequência levou. Este golpe de backhand com potência. Bela devolução do Clezard. Time violation warning Mr. Souza foi o que disse Manuel Messina. Uh-oh. Mas desconta. Toma Messina. Mangia. Mangia que é de papel. Ace para o Feijão. Essa foi a resposta ao warning aplicado pelo Messina. 40 a 15. O décimo ace do Feijão. Dois de Souza. Aliás, dois de Clezard, perdão. Gamepoint. Segundo serviço. Caso o Feijão confirme a quebra, será ainda a mesma caminhada do segundo set. Que ele virou e venceu 6 a 2. Grande bola. De backhand, praticamente um bate pronto que ele fez aí. Bola vencedora para fazer 2 a 1 neste terceiro set. Partida empatada 1 a 1. Já já voltaremos aqui pela TV8. Muito bem. De volta com imagens do Esporte Clube Pinheiros em sua quadra central e coberta. 5 a 4 vence João Olavo Souza neste terceiro set. De confronto entre brasileiros, servindo para salvar a partida, Guilherme Clezard. Boa boa do Clezard. Outra bola engulada do Clezard tirando o Feijão do Prumo. Na paralela, jogou fora. Comete o erro não forçado incrível agora o Gaúcho. Bola fora 0-15. Décimo game, terceiro set. Aí está o replay. Grande devolução do Clezard. Bola cruzada. Feijão apenas levantou a bola para ainda se manter na partida. Levantou e devolveu. Na sequência, Clezard pegou na subida e jogou fora. 0-15. Comemorando de novo o Feijão. 2 horas e 19 de partida. Bola profunda, muito profunda, jogada pelo Feijão. Eu achei que a bola fosse fora, mas não. Foi boa a bola. Clezard não se queixou. 0-30. A 2 pontos da vitória. João Olavo Souza, o Feijão. Aí está o replay para você. Bola na linha. Aí bateu. Pegou de bate pronto aí o Clezard. Não se deu bem. 0-30. A 2 pontos da vitória. Falhou na devolução de serviço o Feijão. Bola na rede. 15 e 30. Estamos com 38 minutos de partida neste segundo set. 2 horas e 21 de jogo. Bola na próxima linha do Feijão de novo. Outra bola profunda, explorando o backhand do Gaúcho. Está firme no backhand, batendo todas e dentro. Grande bola. Grande bola. Várias devoluções de backhand. Essa na paralela foi praticamente indefensável, porque o Feijão pegou a pena de raspão e não conseguiu se manter no ponto. Olha só a forma com que ele girou o tronco e efetuou o movimento para fazer esta excelente devolução de backhand. 30 é igual a isso. Portanto, sai da cratera gigante, o Gaúcho. Na devolução, a bola foi fora. A devolução de saque do Feijão. 40 a 30. Virada no game. Clezard que perdia para o 0-30. Agora é Game Point. Uma excelente reação para quem está servindo aí para salvar a partida e se manter no campeonato. E erro do Clezard na rede. Que burburinho lá no Pinheiros, hein? Deve ser porque ele é paulista. Bola curta do Feijão aí. Na devolução de backhand se deu mal aí. O Clezard pegou mal na bola e jogou na rede. E... Põe o Cerrado. Em direção a Staff, provavelmente. Estamos em iguais, portanto. Há dois pontos da vitória de novo. Mas sacou bem o Clezard. Jogou... Nossa, que bolaça! Bolaça do Clezard! Na junção das linhas. Excelente devolução. Ô, Manoel Mecina. Não é Clezard, é Clezard. Até você, a Statu. Nossa, que bolaça do... Gaúcho, hein? Para chegar à vantagem. Segundo serviço. Comete o erro na devolução de backhand. O Feijão jogou na rede. Game para Guilherme Clezard. Que está no jogo. 5x5 neste terceiro e decisivo set. Está a imagem panorâmica do Sport Club Pinheiros em sua novíssima quadra central coberta. Está o replay do último lance do game anterior. Tem um pouquinho de azar o Feijão. A bola tocou na fita. E agora foi a vez do Guilherme Clezard serrar o punho. É a vez agora do Feijão servir 5x5 terceiro set. Primeiro set vencido pelo Clezard no tiebreak. 7x6 com 7x4. No segundo, Feijão com tranquilidade 6x2. 1x1 em 7x7. Não pegou bem aí o Feijão que buscou fugir do backhand. Na sequência de backhand jogou mal. Pegou mal, angulou demais. Bola fora na última devolução. 0x15, décimo primeiro game deste terceiro e último set. Repito, o vencedor deste confronto se manterá vivo rumo à semifinal do ATP Challenger Tour Finals em sua quarta edição. Erro na devolução de Clezard. Bola na rede. 15 iguais. Na sequência veremos também em compacto Diego Schwartzman da Argentina enfrentando Blas Rola da Eslovênia. Eles também estão no grupo B e foram os vencedores da primeira rodada. O Schwartzman venceu o Clezard e o Blas Rola passou pelo Feijão. Ambas as partidas com placares resolvidos em dois sets. Nossa, que traulitado do Clezard. Agora na paralela. Olha, garoto joga pra valer. Não é fácil não esse gaúcho. Hum, mal, mal, Feijão. Buscou cruzar, fazer uma bola vencedora aí, mas não deu pra ele não. Impreciso o Feijão jogou pra fora. 15x30. No buraco está o Feijão. O Clezard, mesmo sendo o receptor neste game, mas dominou o ponto. Dominou as ações. E vamos ver como é que vai sair do buraco. O tenista nascido em Mogi das Cruzes. Aí está. Os dois tenistas na imagem dividida. Feijão ao serviço neste game. Ace para o Feijão. Que patada. Saco fechado e indefensável para o Clezard. 30 e guais. Este foi o 15º ace do Feijão na partida. Contra 4 de Clezard. 178 km horários. Foi a velocidade do último serviço do Feijão. 30 e guais. Ponto importante neste game. Bom serviço. E falhou o Clezard na devolução. Sentiu ali. Lamentando-se o gaúcho. Bola fora. 40x30. Bom serviço do Feijão para chegar ao Game Point. Segundo serviço. Bola na linha praticamente do Clezard. E outra vez. Bola dentro da quadra. Com uma excelente angulação. Dois excelentes golpes de backhand do tenista gaúcho. Reveja este primeiro lance. Bola curta do Feijão. Na sequência mais uma bola angulada. Estamos em iguais. Aí no detalhe. A movimentação do Clezard. Fazendo a bola vencedora. Jogo dramático aqui neste terceiro set. Apenas duas quebras de serviço ocorreram neste segundo set. Logo nos primeiros dois games. Depois ambos mantiveram com dificuldade ou não os seus respectivos serviços. Só que aí comete o erro não forçado. O Feijão. Bola na rede. Game. Breakpoint. Breakpoint para o gaúcho. Duas quebras em sete oportunidades para Clezard. Quatro quebras em quatro chances para João Souza. Breakpoint. Buscou o ex. Saque fechado. Mas a bola saiu. Segundo serviço. Vamos ver como vai se comportar o Feijão. O Clezard se movimentou mais para o lado esquerdo. Tem uma menina ali preocupada com as mãos na boca. Infelizmente as nossas imagens não puderam ser captadas. Mas há uma preocupação. De repente pode ser da staff do Feijão. O erro não forçado do tenista gaúcho. Que coisa, hein? Portanto, salvo o Breakpoint. Ah, que beleza, né? Ô, filhote. Eita, nós, viu? Eita, nós. Vamos ver se eu consigo mostrar essa imagem de novo. Mas cada uma que me apronta. Vamos rever, então, o Breakpoint. Ah, que coisa. Fala sério. Aí, golpe na paralela. Na sequência, o Clezard devolveu. Tentou a bola cruzada. Jogou na rede. Para chegar à igualdade. Mas cada uma, viu? É internet. Aí está a movimentação do Clezard. Ele devolvendo a bola na rede na última devolução. Tentou o contra-pé. E aí está a bola vencedora do Feijão. Grande jogada. Para chegar ao Game Point. Está a saque aberto. Clezard de Slice. Mas a bola encurtou. O Feijão partiu para a bola vencedora no contra-pé. E a comemoração de sempre. Bom serviço. Pegou atrasado o Clezard no golpe de backhand. Jogou para fora. Game para João Olavo Souza. Que lhe deram agora por 6 a 5. Neste terceiro e último set. Na volta do intervalo. Veremos o Clezard servindo para o tie-break do terceiro set. Muito bem. Estamos de volta pela TV 8. 2 horas e meia de partida. Só neste terceiro e último set. Temos 47 minutos. Servindo Guilherme Clezard para o tie-break. Segundo serviço. Feijão jogou para fora. Pegou com atraso. O Feijão jogou para fora. 15 e 0. Estamos no décimo segundo game deste terceiro e decisivo set de partida. Feijão lidera por 6 a 5. Uma quebra conquistada por cada tenista neste terceiro set. Que bomba do Clezard de backhand impressionante. Com velocidade e precisão. Bela jogada. 30 a 0. E faz mais um ace na partida o gaúcho. 40 a 0. Game point. É o quinto ace do Clezard. Terceiro dele no segundo ou terceiro set. Contra 15 do Feijão. Game point. Drop shot para fora. Erro não forçado ou cometido pelo Clezard. 40 a 15. Ainda é game point. Saldo tranquilo ainda para o tenista gaúcho para manter o seu serviço. E faz mais um ace. Guilherme Clezard. Para manter o game de serviço com certa tranquilidade. 6 a 6 neste terceiro e decisivo set. Vamos ao tie break. Este tie break importantíssimo define a sorte do tênis brasileiro. Ou Guilherme Clezard ou João Souza terá ainda alguma chance para manter... Para se manter no campeonato. Servindo João Souza no primeiro ponto deste tie break. Angolou em demasia na devolução de saque. E o Clezard jogou para fora. 1 a 0 para o Feijão. Servindo agora Guilherme Clezard nos próximos dois pontos. E assim será a cada dois pontos jogados. E o Clezard jogou para fora. E o Clezard jogou para fora. E o Clezard jogou para fora. 1 a 0 para o Feijão. Que devolução do Clezard, hein? Bola fora de Guilherme Clezard. Só quero lembrar a todos que o Feijão chegou a liderar por 4 a 1 tie break do primeiro set. E tomou a virada 6 pontos seguidos. E o Clezard levou para o 7 a 4. Vamos ver agora. Um mini break de vantagem para o Feijão. De repente podem ser as coisas diferentes. Tem que ser para o Feijão. Porque senão o Clezard leva. E faz o ex. Faz o ex, o Feijão. 3 a 1. Para o Paulista, é o décimo sexto ex do Feijão. Contra 5 de Clezard. O ex a 154 km horários. É, Feijão atacando no forehand. Que bola do Clezard. Está mais para o Clezard agora, hein? Boa bola de Clezard de backhand bem profunda. E o Feijão comete o erro e leva o mini break de volta. O tenista gaúcho 3 a 2. O Feijão lidera, mas sem a vantagem da quebra. O da mini quebra. Olha só que boa devolução, bem profunda. Também tentou no backhand aí o Feijão. Golpe com as duas mãos de backhand, mas acabou cometendo o erro. Servindo o Guilherme Clezard em 2 a 3. Saiu bastante aí o primeiro serviço. Vai para o segundo, o tenista gaúcho. Próximo da linha de base, Feijão. Olha o erro cometido pelo Feijão. Pegou mal, tentou aí o slice. O João Souza pegou mal na bola. 3 a 3. E aí está a troca de lado. Troca de lado esta que ocorre a cada 6 pontos jogados. E o Clezard ainda tem a arma do saque. Ele sacará no próximo ponto. Após a mudança de lado. 2 horas e 37 minutos de jogo. Primeiro set durou 1 hora e 1 minuto. Clezard venceu no tiebreak 7-6 com 7-4. No segundo, 6-2 para o Feijão. 42 minutos. Neste momento temos 54 minutos de terceiro set. 2 horas e 38 de jogo. Bolas curtas do Feijão. Explorando agora o backhand do Clezard. Golpe de slice para quebrar o hit. Mas o Clezard está sólido lá no fundo. Bola curta. Tentou a drop shot. Sensacional. Bolaça do Feijão. Que jogadaça. Os aplausos efusivos da galera. Eu quero acreditar que a maioria está a favor do Feijão. Bola encurtou demais. Aí o Feijão invadiu a quadra e fez a deixada. Linda bola. 4 a 3 para João Souza. Mini break para o tenista paulista. Um outro ângulo. A movimentação do Feijão para conseguir a bola vencedora. Com o serviço. Com o serviço o Feijão pode chegar a um triplo match point. Vamos ver. Bom serviço. Mas na bola seguinte comete o erro não forçado. Que viagem Feijão. Que viagem. 4 a 4. Mais um mini break devolvido por aqui. O Feijão sempre esteve na contagem. Neste tie break do terceiro set. O máximo que o Klesar conseguiu até agora foi empatar o tie break. Vamos ver agora qual será a atitude do Feijão com o serviço. Bom saque. Oh, madeira. Lá se foi a bola. Lá se foi a bola. Madeiraça do Klesar que jogou para fora. 5 a 4 para o Feijão. Servindo agora o Gaúcho. Jogo dramático neste terceiro set. Mais até do que o primeiro. Que também foi para o tie break. O segundo foi tranquilo. Feijão venceu com uma diferença de duas quebras de serviço. E agora temos aqui. Mais uma vez. O set sendo decidido no desempate. Segundo serviço. Situação complicada agora para o Klesar. Segundo saque em 4 a 5. Momento importante na partida. Copo de slice. Bola fora. Flutou em demasia na devolução de backhand do Feijão. Bola fora. 5 a 5. Mais uma vez. Empata a partida neste tie break. Guilherme Klesar. Aí está. Perdeu o controle do golpe de slice. O Feijão no backhand. E acabou cometendo erro. E faz o ace Guilherme Klesar para chegar ao match point. 6 a 5 para Klesar. Sexto ace do Gaúcho. Contra 16 do Paulista. Match point para Guilherme Klesar. Ele poderá ser a esperança brasileira para chegar à semifinal. Se o Souza perder esse jogo, ele está eliminado. Vamos ver. 6 a 5 Klesar. Que saque sobre o corpo do Gaúcho. Erro de Klesar na rede. Que viagem, Guri. Sexto iguais. Ô, Guri. Bah, Guri. Que que é isso? Tu vai ficar fazendo essas coisas aí, Guri? Aí está o replay do match point. Tenso por aqui. Olha só o erro cometido pelo Klesar. É verdade. A bola bateu na fita na última devolução. E aí é a lamentação do Klesar. 6 a 6. Mais uma mudança de lado. Chegamos a 12 pontos jogados na soma. E o tenista paulista João Olavo Souza irá servir novamente. 2 horas e 42 minutos de partida. Outro momento importante. Feijão ao serviço. Para tentar chegar ele ao match point. Agride o Feijão. Mais ainda o Klesar. Bolaça do Klesar. Oh, oh. Bola fora do Feijão. Dominou as ações neste ponto o Klesar. E agora tem o match point. É o segundo match point para Guilherme e Klesar na partida. Diferentemente da vez anterior, agora o Klesar tem o serviço para vencer a partida. Segundo serviço. Parece que está mais relaxado, mais tranquilo o Klesar. É o que parece. Boas evoluções. Grande bola do Klesar. Bola curta do Feijão. Nossa, que bolaça para fora. Para fora a bola do Klesar. Que sorte, Feijão. O Lhalá. Muito mais seguro o Klesar neste ponto. É verdade. Perdeu o ponto. Bola encurtou demais do Feijão. Tentou a paralela. Nossa, a bola saiu miseravelmente ali. Na linha lateral da quadra do Feijão. 7x7. Portanto, mini break devolvido pelo Feijão. Mas mais corajoso, parece. O Guilherme Klesar. E o público lá, fazendo uma pressãozinha. Manuel Messina, de San Marino, juiz de cadeira, já deu uma puxada de orelha. Na galera mais exaltada. Boa bola do Feijão. Melhor ainda o Klesar. Hum, mal. Mal o Feijão. Mal o Feijão. Não pegou bem no golpe de Slice. Deu uma madeiradinha. E aí está. Klesar lidera novamente 8x7. Match point número 3. E aí é Staff do Feijão. É a galera do Feijão aí. Só não está aí o Ascioli. Provavelmente deve estar em treinamento lá no Rio de Janeiro. E aí está. Não pegou bem na bola no golpe de Slice. Este golpe aí bateu na madeira da raquete do Feijão. 8x7. O Klesar novamente tem o match point. Só que o Feijão está ao serviço. Dramático final de partida temos aqui. Bola boa do Feijão. Do Klesar. E melhor ainda a sequência. Bola vencedora de Guilherme Klesar. E com esta bola vencedora ele vence o jogo. 2x7x1. 7x6. 2x6. 7x6. Para o vencedor do confronto Guilherme Klesar do Brasil. Guilherme Klesar, portanto, vence a partida. 7x6. 2x6. 7x6. E ainda tem esperança de tentar se classificar para a semifinal do ATP Challenger Tour Finals que você acompanha aqui pela TV8. É isso aí. Portanto, o Feijão está em maus lençóis. É verdade que ele teve aí um 7 a favor. Está com um saldo que não está tão ruim assim. Mas sofreu um duro golpe. Uma dura derrota para o Guilherme Klesar. Perdendo os dois tiebreaks que acabou disputando. Que coisa. E o Feijão esteve liderando ambos os tiebreaks. Tanto o primeiro quanto o terceiro set. Principalmente o primeiro set. Ele chegou a liderar por 4x1 e perdeu 6 pontos seguidos. E acabou perdendo por 7x4. E agora no terceiro set. 9x7 no tiebreak do terceiro set para o Klesar. E ainda espera por alguma coisa. Vai ter que vencer o Blas Krola, forte tenista da Eslovênia. E para o Feijão só uma combinação monstruosa de resultados. Depende vencer o seu jogo em set diretos contra o Schwarzman. E depender de outros fatores aí. Principalmente a vitória. Talvez a vitória do tenista esloveno em set diretos. Venha a calhar para o Feijão. Então ainda há alguma hipótese para o Feijão. Ainda bem que a derrota na melhor das hipóteses foi no terceiro set. Perdendo os seus sets no tiebreak apenas. Portanto, o Feijão ainda tem uma possibilidade. Mas vai ter que vencer em 2 sets. E dependendo da derrota do Klesar em sets diretos para tentar avançar a semifinal. Se não, fica mais complicado. Muito bem. Vamos agora trazer as estatísticas finais da partida. Começando com os números do Feijão. 16 exes realizados, além de 3 duplas faltas cometidas. 61% do primeiro serviço. 74% dos pontos ganhos com o primeiro saque. 47% com o segundo. 4 quebras de serviço em 4 oportunidades. E 111 pontos. Lezar com 6 exes, 3 duplas faltas. 62% de primeiro serviço. 68% dos pontos ganhos com o primeiro saque. 55% com o segundo. 2 quebras em 9 oportunidades. E 105 pontos. Lezar fez 6 pontos a menos do que o Feijão. Tudo por conta do segundo set que ele perdeu. Por 6 jogos a 2. A partida durou 2 horas e 45 minutos. O Klesar venceu por 2x7 a 1. 7x6, 2x6 e 7x6. Na sequência veremos o confronto entre Diego Schwarzman da Argentina e Blas Rola da Eslovênia, que você também virá em comparação. Então fique ligado aqui na TV8. Voltamos dentro de instantes. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.